A Volvo Car do Brasil anunciou a chegada ao mercado brasileiro do seu novo SUV elétrico de acesso, o Volvo EX30. O modelo entrou em pré-venda no Brasil dia 14 de setembro de 2023, com preços começando em R$ 219.950 para configuração de acesso, chegando a R$ 279.950 para configuração top de linha, lembrando que são preços de pré-venda. Quem comprar o carro na pré-venda receberá ainda um carregador portátil e uma Wallbox de carregamento doméstico com potência de 7,4 kW. O Volvo EX30 elétrico chega ao Brasil em quatro versões. O modelo de acesso é denominado Core Single Engine, ele conta com tração traseira, motor de 272 cv e bateria de 51 kWh, que lhe permite uma autonomia estimada de 340 km. As três versões subsequentes contam com bateria de 69 kWh e autonomia de 470 km. O novo Volvo EX30 é um SUV compacto com 4,2 m de comprimento e 1,80 m de largura. Lembrando que a configuração de acesso com tração traseira tem motor de 272 cv e 343 Nm de torque e acelera de 0 a 100 segundos a Volvo em 5,7 segundos. Já as configurações com bateria maior de 69 kWh tem aceleração de 0 a 100 em 5,3 segundos. A recarga pode ser feita em carregadores de corrente contínua de até 153 kWh de potência. Nesses carregadores é possível levar a autonomia da bateria de 10 a 80% em 25 minutos. O novo Volvo EX30 chega com uma série de recursos de tecnologia Save Space que alerta, por exemplo, em caso de abertura da porta, no caso de proximidade de ciclistas e pedestres, entre outros recursos de segurança característicos da marca. Esse é o novo Volvo EX30, modelo de acesso elétrico no Brasil. Ovo 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 Obrigado.